E esse tempinho mais frio pede uma comidinha que acolhe, né? E as delícias típicas de festas juninas aquecem bem o corpo e o coração também. Nós entrevistamos a gastróloga e chefe de cozinha, Gabriela Tevica, que nos ensinou uma receita salgada e uma doce, bem baratinhas, pra você fazer aí na sua casa. Anote aí. Tem muita gente que aguarda ansiosa por esta época do ano, das festas juninas. Mas, hum, que tal aquelas receitinhas saborosas e que não pesam no bolso? A chefe Gabriela Tevica vai ensinar pra gente essas duas receitinhas que cabem no bolso e são deliciosas, né, chefe? Qual que é a salgada? A gente vai fazer um caldo de mandioca. Pra isso eu já tenho a mandioca batida. Se não quiser ela tão ralinha assim, pode também deixar pedaços. Vamos fritar aqui 200 gramas de bacon, já picadinho. Bacon fritinho, a gente já pode acrescentar também 200 gramas da calabresa. Aí nós vamos entrar com a cebola. Aqui foi uma cebola pequena, cortada também. Três dentes de alho já amassados. Aqui a gente fez 400 gramas de carne, tá? Colocar 1 kg de mandioca. Você vai cozinhar a mandioca normalmente na panela e vai acrescentar a essa mandioca um pouco de água. Incorporarem aqui, tá vendo? O corante tá dando uma corzinha a mais a esse caldinho, pra ele não ficar tão branquinho. Agora deixar ferver, acrescentar salsinha e cebolinha. E vou colocar duas folhinhas de louro pra cozinhar aqui junto, pra dar um gostinho a esse caldo. E tá prontinho o nosso caldo de mandioca. Bem saboroso aí, bem mineiro. E para a receita doce, o famoso e delicioso arroz doce. Na panela com fogo médio, uma xícara de arroz cozida, meio litro de leite, 250 ml de leite condensado, 250 ml de creme de leite e 100 ml de leite de coco. A essência de baunilha e canela em pau são a gosto. Agora nós vamos deixar esse arroz doce cozinhar por 15 minutinhos. Agora é só servir esse arroz doce. Pra quem quiser porções maiores, a gente pode servir numa cumbuquinha igual a essa. Ou se você quiser enfeitar a sua mesa, você pode servir assim em mini porções. E aí é só sabor e aproveitar a festa de nina com a família. Quer assistir mais uma vez a reportagem pra anotar direitinho as receitas? Ela vai estar disponível no YouTube do J.A. Minas. Então não perca, se fizer aí na sua casa, nos conte, é claro.